Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de astroner galera estamos aqui com o nosso personagem aqui cara tem uns bagulho bugado ali não sei se vocês viram ali ó o bagulho parece que tá saindo fora da coisa aqui a resina os bagulho parece que tá saindo fora cara vou colocar aqui isso cara parece que sabe olha lá tá tudo voando cara vai lá pronto coloquei tudo de volta beleza coloquei tudo de volta galera vamos lá vamos dar continuidade na nossa série lembrando que estamos aí cara eu preciso de pegar composto cara tem composto aqui eu preciso fazer a pesquisa pesquisar eu acho que é isso que o escrito deu a dica falou assim a metralha cara deixa eu ver aqui eu preciso mexer aqui isso vamos lá aqui ó ae aqui ae ó fundição hangar de veículos impressora pesquisar cara o que que eu faço aqui com pesquisar velho eu vou tentar fazer isso aqui vamos pegar um pouco de composto e vamos explorar um pouco mais lembrando que aqui galera tem alguns lugares aqui que tem caverna então que tal a gente explorar algumas cavernas hoje deixa eu ver aqui caraca cara tem orgânico tem orgânico aqui deixa eu ver aqui eu acho que eu vou explorar um pouquinho mais para lá galera vamos explorar mais para lá vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa interessante ali na frente galera é um minério de resina aonde eu consegui bastante resina aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui aqui ó bagulho aqui a caraca velho bagulho aqui é complicado lá se eu colocar aqui pra não aqui galera aqui metralha aqui aqui vamos lá estamos pegando bastante minério aí vamos ver cara bastante resina ó não sei se estão conseguindo acompanhar a gente aqui mas vamos dar uma saída aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui cara eu fiz bastante também os sistemas dos cordões cara não dá para passar por aqui eu achei que dava para passar cara dá sim dá sim conseguimos passar aqui o bagulho está ficando cara vamos ver se a gente consegue vamos dar um rolezinho deixa eu tirar a arma aqui o que que dá para a gente fazer dá para fazer cordões eu preciso de composto deixa eu ver composto titânio cobre cara eu preciso de composto é isso que eu tinha falado vamos atrás vamos dar uma volta aqui o que que é aquilo velho como a gente tem uma coisa aqui perto vamos lá vamos explorar aquele negócio lá vamos explorar é aqui galera o que que é isso cara por que que eu não consigo eu não consigo nossa velho olha a câmera deu uma bugada legal aqui vamos lá vamos lá é aqui que eu opa vamos aqui ó vamos assim aí deixa eu pegar aqui a energia aqui tô perdidaço velho pessoal aí tá me dando dicas falaram para mim ah você precisa disso precisa daquilo e tal falaram algumas dicas bem bacanas tá para a gente tá fazendo aqui a situação vou quebrar aqui cara vou quebrar vou quebrar que não consegue quebrar isso aqui cara não consegue quebrar o que que é isso sem energia sem energia vamos pegar mais energia vamos pegar mais energia aqui cara vamos aqui vamos aqui deixa eu ver o que que a gente conseguiu aqui na nossa maleta deixa eu ver aqui conseguir não consegui mais nada diferente não galera hidrazina energia resina 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 e resina cara eu acho que não tem muita coisa não mas vamos dar uma volta aqui galera eu lembro que eu explorei uma caverna se eu achar composto também galera vai ser bom o que que é aquilo ali cara tem mais itens ali eu vou ter que dar uma volta aqui para baixo aqui deixa eu ver aqui resina até a caverna aqui cara dá para mim explorar a caverna deixa eu ver aqui deixa eu ver ó a energia galera energia aqui é bom energia é bom cara deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui galera olha só quanto item novo aqui dá para mim tá pegando muito item aqui só que não dá distância e a nossa energia está acabando cara vamos sair daqui vamos sair daqui vamos sair daqui senão a gente vai morrer vamos sair daqui aí peguei ó peguei aqui ó o cabo cara olha que beleza mas não dá para pegar mais vamos ver se dá para pegar aqui ah dá para pegar ali galera dá para a gente tentar vamos ver aqui caraca velho deixa eu ver aqui peguei bastante energia velho galera galera explorando as cavernas aqui só que para explorar eu preciso de composto galera porque eu vou fazer o cordão para cá cara vou fazer o cordão para cá vamos sair daqui metralha porque eu não estou a fim de morrer não cara não estou a fim de morrer não vamos pegar todos os itens necessários aqui eu estou até engasgando velho a resina tem para caramba velho tem algumas montanhas ali na frente tem mais algumas coisas aqui aonde tem composto cara eu preciso só de composto para fazer os cordões não tem composto não tem composto por aqui estou procurando não tem composto vamos voltar para a base lá depois a gente vai pelo outro lado galera o outro lado tinha um lugarzinho bem bacana para mim estar indo eu quero ver se eu consigo achar algumas coisas aquele ali é minério de resina cara tem muita resina velho infelizmente resina infelizmente ou felizmente não sei é o que mais tem a gente precisa de composto eu preciso de composto para estar fazendo lá ou pesquisar cara agora não sei o que que serve cara eu estou aprendendo o jogo muitas dicas foram dadas né o Pedro ele me deu bastante dicas então cara eu estou tentando seguir as dicas dele aí cara mas está difícil velho dá para eu ir para lá só que eu vou para lá depois cara olha só não sei se é bug não sei o que que é cara olha só fase do jogo não terminada dá para ver a caverna lá embaixo olha só cara tem composto ali tem composto aqui estou vendo composto tem composto aqui galera vamos lá vamos escavar aqui que tem composto sabia? deu para aproveitar o bug lá e ver cara vamos ver se tem mais composto aqui cara dá para fazer um buraco enorme aqui velho não estou muito a fim de fazer um buraco não mas vamos lá voltar para a base deixa eu pegar energia aqui vamos voltar para a base porque senão você está ligado né mano deixa eu ver aqui vamos dar a nossa volta marota ah tá deixa eu ver eu acho que vou dar a volta por lá também cara vamos aqui eu só estou fazendo as ligações galera para a gente não ter problema de perder o nosso sistema aí né cara deixa eu ver aqui tem composto o que é isso aqui? sei lá cara vamos ver deixa eu ver o que eu preciso aqui pera aí eu preciso de composto ali ó vou fazer mais um vou colocar o composto aqui vamos colocar o composto aqui deixa eu ver não não metal eu quero eu quero composto cadê o composto? energia energia cara eu tinha ah não velho está de brincadeira resina 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 cara não deu nenhum composto lá eu tenho que dar mais uma volta aqui o que que eu vou fazer? eu vou deixar essas resinas aqui e como eu consigo estar tirando elas eu vou colocar aqui ó deixa eu ver se consigo colocar ali consigo colocar ah lá coloquei resina ali cara não sei para que que serve essa resina ali mas coloquei estou colocando ali não sei não sei se adianta alguma coisa se é algum baú mas estou colocando lá vamos ver se vai ligar alguma coisa aqui vai ligar alguma coisa? não não ligou cara hidrazina vamos ver se dá para pôr hidrazina em algum lugar olha lá coloquei hidrazina ali ó é tipo baú mesmo galera dá para dá para fazer bastante coisa aí então vamos atrás mais de composto ali o que que é aquilo? aqui é o sinal orgânico orgânico não preciso de orgânico agora só preciso do composto galera para a gente estar terminando de fazer as nossas parafernárias aqui deixa eu ver aqui e galera não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto para ajudar a gente na divulgação o bagulho é louco cara o jogo está muito bom ele ainda está em preview né o pessoal já sabe né metrário mas está em preview e preciso da ajuda de vocês o feedback de vocês cara tem composto aqui será que se eu quebrar mais um pouquinho aqui será que eu consigo mais algum composto? vamos ver aqui então vamos ver aqui cara eu preciso só de um pouco de composto velho só um pouquinho só não tem cara o composto cara só um pouquinho está difícil velho está difícil achar composto aqui cara mas vamos não vamos desistir em busca do composto impossível cara aqui eu fiz mais nossa eu fiz um caminho gigante aqui em tem para lá tem para cá caraca velho é muito lugar para explorar ali é resina também resina é o que mais tem resina é o que mais tem deixa eu ver o que que tem mais lá tem umas montanhas ali tem umas montanhas ali na frente também caraca velho tem uns negocinho aqui meio chato ai cara acabou o cordão acabou o cordão velho deixa eu ver aqui galera acabou o cordão vou ver se eu consigo ir se eu não conseguir eu vou morrer e vou perder o que eu tenho não tem muita coisa né vamos lá vamos lá vamos lá vamos ver se a gente consegue achar composto cara composto ali tem energia eu só preciso de composto cara só preciso de composto só composto velho onde é que tem composto caraca velho é sério tá difícil de achar depois vocês deixem nos comentários aí galera que que vocês querem hein cara a hora que chegar 50% eu volto cara mais cavernas oxigênio olha lá 50% vou voltar não vai ter jeito não tem jeito e eu não vou conseguir sair daqui não cara vai morrer vai morrer não vai nem nega cara olha lá 50% tá caindo bastante oxigênio caraca velho e nem os cordãozinhos eu tô achando mais sumiu o cordão 25% caraca velho não 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 vai morrer vai começar a dar olha lá o cordão 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 não vai morrer não deu tempo cara deu tempo é aqui com nós vamos lá galera tinha uma caverna aqui do lado eu não vi vamos lá vamos lá vamos explorar a caverna aqui ó qualquer coisa a gente sobe se eu achar composto já fica fácil se eu achar composto já fica fácil tá ficando escuro cara parece a mesma caverna que eu estava ali caramba velho não dá pra explorar eu tenho que o louco velho o oxigênio já tá com 50% de novo é metral também se não reabastecer o oxigênio né velho olha lá vamos reabastecer o oxigênio e vamos sair fora daqui cara eu vou dar uma volta pelo outro lado precisamos resina cara eu não preciso mais de resina por enquanto até o breve momento eu não preciso de resina eu preciso de composto pra fazer o cordão muito difícil cara esse jogo deixa eu ver aqui e a gente precisa fazer a nossa base cara precisamos fazer base precisamos dar um trato aí cara tem muita coisa pra fazer tem muito chão pra essa série ainda like galera e favorito pra ajudar a gente sempre é bem vindo eu não sei galera deixa nos comentários aí o seguinte por exemplo eu tô aqui eu quero pegar e escavar em algum lugar será que eu consigo achar alguma coisa velho deixa eu ver aqui não tem mais composto aqui deixa eu ver se eu for pra lá eu vou pra base então vamos pra cá resina não quero resina composto galera é composto velho composto aqui do meu lado aqui eu sofrendo atrás de composto tem que dar um composto pelo menos galera olha só cara é composto demais é composto demais não só não deu nenhum composto cara minério de composto aqui sem energia sem energia vamos lá cara vamos ver se a gente acha mais composto ah galera agora aqui ó tem a caverna que eu que eu tinha explorado que dá pra gente entrar nela só que dá pra entrar e tem uma fumacinha verde e azul não sei que um inscrito falou pra mim falou assim metralha se você chegar perto dessa fumacinha aí cara ela fica te perseguindo e se ela chegar muito perto ela te mata cara tem esse bagulho aqui parece um bagulho vivo velho dá uma olhada aqui é parece bexiga mesmo ah cara encontrei cordão cara encontrei cordão cordões pega pega esses cordões metralha pegar o cordão aqui cara cheio de cordão aqui é que eu tinha morrido aqui galera agora que eu lembrei agora que eu lembrei eu morri pra um bagulho verde velho agora eu consigo desconhecido cara pesquisar desconhecido dá pra mim pesquisar olha lá deu hidrazina 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 cara é uma substância que eu não tinha encontrado legal ó outra substância aqui cara só que eu tô com medo de olha cara tem é aí ó show de bola galera laterita sei lá o que é isso galera não vou nem descer muito pra baixo o que é aquilo ali cara é um bagulho é aquele bagulho que me atacou velho não vou nem lá vamos voltar lá galera vamos voltar pra nossa base vamos já que a gente atacou não não cara não vamos voltar não preciso de composto cara preciso de composto velho vamos colocar nos nossos nossos cordões aqui vamos colocar o nosso cordão aqui vamos aumentar a nossa expansão aqui de oxe aê deixa eu colocar ó aí ó estamos aumentando galera estamos aumentando malakita cara aquele bagulho ali me atacou velho aquele bagulho ali eu não sei o que que é aquilo cara me atacou e me atacou bonito aí sim galera vamos lá vamos vamos tentar achar alguma hidrazina tem ali na frente eu vou usando aqui galera vou tentar usar o máximo aqui de cordões mais longe possível pra gente conseguir encontrar composto cara eu vou conseguir encontrar composto não vai ter jeito eu vou conseguir aqui imagina fazer alguém nossa cara que que é isso velho deixa eu ver aqui colocando os cordões e fazendo a nossa linha de vida aqui cara esse bagulho esse bagulho verde aqui cara corre metralha corre que esse bagulho ah tá perseguindo eu metralha tá perseguindo o cara foge foge que agora já não tem mais jeito é esse bagulho aí cara que matou eu velho fumaça verde tá vindo lá cara e agora vou dar um rolê pra cá então pelo menos eu já sei que aqui o negócio aqui é outro nível né cara vamos lá vamos ah cara sem saída velho e agora sem saída fumaça verde tá vindo não já já parou fumaça verde veio que veio babando hein cara cara dá pra se perder aqui dentro hein se eu começar a fazer caminhos aleatórios aqui eu vou me perder mas vamos lá importante a gente tentar encontrar os nossos componentes galera os componentes a gente tem que entrar conseguir encontrar vamos ver aqui eu vou colocar aqui vamos lá caraca velho será que a gente encontra alguma coisa interessante velho preciso só de composto cara não tenho mais nossa linha ali ó cara 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 bagulho nossa velho foge metralha foge 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 hidrazina não quero nem saber de hidrazina vitamina tá bagulho tá vindo cara foge velho vai metralha corre corre se não morre corre se não morre corre se não morre cara galera vamos lá vamos lá estão fugindo aqui e galera até agora a gente não encontrou nada só tô de rolezinho aqui não encontrei nada 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 do que a gente precisa composto tem aqui cara mas eu não tô achando mais nada velho que tal seu vou cavucar mais um pouco aqui vamos ver vamos lá vamos ver não tá dando cara não tem mais nada de composto aqui será que se eu cavar mais fundo vai acha algum composto vixi acabou energia cara vamos lá acabou energia cara sem energia mas é o seguinte galera espero que vocês tenham gostado do vídeo foi mais uma procura aí que a gente tava fazendo cara o bagulho tá complicado a gente tá tentando fazer o máximo aí pra trazer o entretenimento pra vocês eu tô tentando fazer alguma coisa cara mas a gente hoje a gente só explorou próximo gameplay quem sabe a gente faz alguma coisa pra vocês cara deu uma coisada aqui deixa eu ver é galera não vai ter jeito não tô tentando aqui meu deus do céu perdi tudo velho tô de rolê aqui não tô encontrando é nada velho não tem minério de composto preciso saber onde tem então a gente vai pesquisar galera vamos procurar tem um orgânico pra caramba aqui tem um sinal energia solar aqui ó cara ele capta energia solar e acaba ajudando a gente sabe como isso aí foi a ideia de um inscrito ele falou assim pra mim, cara quando o negócio da energia solar estiver ativo ele vai ficar perto de você e vai te dar energia isso aí é muito bom então isso aí a gente vai tentar fazer aqui ó então preciso de mais um composto só mais um galera só mais um pra tá ajudando aqui mas não tem galera não tem não vai não tem jeito então galera aquele likezinho maroto aquele favorito se inscreva no canal de metade tamo junto é nóis valeu metade gamer com mais um vídeo pra vocês um 3 3 5 6 5